Desde março de 2017, dois anos neste domingo, um dia marcante para os dois. Para Ellie, um outro momento muito inesquecível desde o início do relacionamento, foi quando juntos eles decidiram dar um passo mais importante, que foi comprar uma casa, que será a morada e lar desta nova família, deste lindo amor. E para isso, o Guilherme vendeu seu carro para colocar no negócio. Com essa atitude, a Ellie teve certeza de que era algo sério, e que o amor dos dois era o que ela sempre sonhou, e que o Guilherme era de fato o homem da sua vida, e que ela queria passar o resto dos seus dias. Para o Guilherme, a Ellie foi um anjo que chegou em sua vida, e foi mudando tudo, em todas as áreas. E hoje, o mais difícil para ele é ficar longe dela, do seu anjo, do seu crudinho. E até mesmo para fazerem compras ou irem a qualquer lugar, ele faz questão de que eles estejam juntos. Desde o dia que conheceu o Guilherme, a Ellie me confidenciou que absolutamente tudo em sua vida mudou e continuou mudando. A decisão de se casar, de terem uma casa, mais um filho ou filha, tudo o que ela sempre esperou encontrar em alguém, o Guilherme sonhava ou também almejava. Segundo ela, a vida deu um giro de 360 graus na melhor das mudanças possíveis. O amor do Guilherme pela Ellie significa tudo para ele, pois cada coisa que ele faz desde a hora do acordar ao dormir é pensando no amor e no bem-estar da Ellie e da Andreina, a filha que ele ganhou. E para ele, a Ellie representa o seu complemento. Ela trouxe tudo o que faltava para torná-lo um homem completo. E então ele teve certeza de que ela era a mulher da sua vida. O amor da Ellie pelo Guilherme representa muito para ela. E todos os dias, eles reafirmam Eu te amo, eu te amo, independente se estão perto ou longe, pessoalmente, por mensagem, por ligação, por videochamada. Um amor cultivado diariamente. A Ellie se sente cada dia mais grata por este amor que o Guilherme tem por ela e pela Andreina, o que torna esta relação Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Ele te amo. Obrigado.